Mas vamos falar com o doutor Hélio. Doutor Hélio, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Zé Cirilo, tudo ótimo. Tomada de decisão referente a quê, doutor Hélio? Me explica aí. Bom, eu queria entrar nesse assunto daqui a pouco, porque hoje o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão 642, que é a seguinte. O prefeito atual, ele também é responsável, tá? Sim. Para entrar na justiça contra o prefeito anterior, que desviou recursos. Ah, isso. Então essa decisão saiu hoje. Quer dizer que prefeito atual não pode pensar em deixar a dívida por hoje? Não, não, não. Caraca, que foi ontem essa decisão? Hoje a decisão foi tomada hoje. Hoje, olha aí, inédito, você não sabia disso, sim. Pois é, então os prefeitos atuais estão obrigados, a partir de agora, a procurar suas procuradorias jurídicas, para que elas entrem com a ação, contra os ex-prefeitos que desviaram recursos. Olha que decisão, calçou, calçou, né? Exatamente. É uma grande vitória para a cidadania, né, Zé? Ah, rapaz, olha, veja, eu abri o programa falando sobre o quê? Paz, tranquilidade, para o país voltar a crescer. Olha a notícia que o doutor Hélio está trazendo aqui, Holanda. Olha a notícia que está trazendo para vocês, meus seguidores, mais de 1 milhão e 600, quase 2 milhões de seguidores aí, ó. Olha que notícia. Eu não vi isso em nenhum programa de televisão, nem em rede social. É, talvez nem veja, né, Zé? Hein? Talvez nem veja, o pessoal não gosta de repercutir essas materializações. Ah, porque o doutor Hélio vai fundo na matéria que ele conhece. Quer dizer que essa decisão, vamos repetir, foi hoje? Pronto, decisão hoje, decisão número 642. Quer dizer que o prefeito, o prefeito, é prefeito ou governador? Prefeito e governador também, vale para os dois. E se o prefeito e governador disser assim, vou tirar um empréstimo do Banco Mundial e tal, aí o cara, ei, tu o cara vai me deixar com o cofre seco e tal? Bom, para realizar empréstimo tem que ter autorização da Assembleia Legislativa do Estado, no caso do governador, e no caso da Câmara, no caso do prefeito, da Câmara Municipal. Municipal. Agora, veja, que notícia boa, viu? Fiquei feliz com isso aí. Olha, nós sempre quisemos secar esse assunto mais ainda, viu? Vamos, vamos sim. E secar sobre essa lei que foi aprovada aí, que legal. Olha, seu gestor, está ouvindo aqui o que o doutor Hélio está falando aí. Vocês sabem que o nosso programa aqui não é a busca pela independência total, mas colocar você pelo menos na par da realidade. Não cuida da realidade. Sim, agora, tomada de decisão. Você refere a quem, doutor Hélio? Bom, nós temos dois tipos de tomada de decisão. A primeira delas é a intuitiva, que é que eu tomo de acordo com a minha cabeça, de acordo com a minha decisão, de acordo com o momento, né? Com o que eu penso. Com o que eu penso. Sim. E temos a decisão racional, que é aquela mais indicada. Sim. Onde você pega as alternativas, coloca as alternativas aqui no papel e, por fim, escolhe aquela que for mais viável e mais execuível. Então, é sobre decisão nesse nível racional que a gente está falando aqui. Vem cá. Então, quer dizer que não tem aquela história que diz cada cabeça é uma sentença? Isso. Hein? É mais ou menos isso que o Hélio quer falar. Porque você tem que ter juízo em tomar decisões, não é não? Não é decidir por si só. Tem que decidir em conjunto. Um gestor não tem que reunir o seu secretário, o presidente não tem que reunir os ministros, o governador, o seu secretário. E eu acho que assim eles vão chegar ao denominador comum, porque muitas das vezes, né, doutor Hélio, tem um secretário X, um ministro X, presidente, governador, prefeito, tem até temor em dizer para o prefeito ou para o governador que ele sente inibido. Mas tem que falar, não é isso? Verdade. Para alcançar isso que você está falando. Perfeito. E no caso do gestor público, Zé Cirilo, ainda tem mais um agravante. Sim. Ele tem que cumprir a legislação, ele tem que obedecer aos princípios do artigo 37 da Constituição, publicidade, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, e por fim, tomar decisão. Mas tem três tipos de modelo de tomar decisão. Sim. O primeiro deles é esse racional, que a gente comentou aqui. Sim, sim, sim. Ele colocar as alternativas aqui no papel, escolher a mais execuível. O segundo é a racionalidade limitada, ou seja, ele toma uma decisão sem ter todas as informações. Pronto. E a possibilidade... Da equipe de trabalho dele. Aí a possibilidade de dar um problema é grande. É grande, sim. Se ele fizer pelo método racional. E o modelo da lata de lixo, né? Sim. Até o nome já é complicado, né? Modelo da lata de lixo. É o seguinte, você coloca os problemas, coloca as soluções e coloca as responsabilidades. Sim. Tudo numa peneira. E o que sair dali, você toma uma decisão. Ah, já tem. É o modelo mais perigoso que tem, é o modelo da lata do lixo. Da lata do lixo. Eu morri não sabia desse tipo de modelo. Lata do lixo é ótimo. Sim. Então, pessoal, para você que está ouvindo a gente, estude mais, leia mais sobre o método de decisão racional. Se você é gestor público, é importante demais você trilhar esse caminho. É o caminho que a legislação diz que você tem que ter. Se for gestor federal, ele é obrigatório. Ele é obrigado a fazer o mapeamento de riscos. Mas o federal não brinca com isso. O federal não brinca. O Estado também tem que fazer o mapeamento de riscos. Mas alguns também brincam com isso, né? Sim, Zé. Talvez até o povo não tenha conhecimento, né? Tem um problema de falta de planejamento no país muito grande. Falta de planejamento, sim. A gente começa uma obra e não tem recurso. Começa a construção de uma escola e não tem fluxo de caixa que consiga cumprir a obra. Concluir a obra. Enfim, então a gente tem muito problema em relação à tomada de gestão, sobretudo na área governamental. É por isso que as obras inacabadas passaram muitos anos, mas eu estou percebendo que as obras inacabadas estão, assim, sendo concluídas e o povo ficou mais alerta, os governantes, né? Assim, a minha ideia, Zé Cirilo, se eu fosse um gestor, né? Vale até essa dica para quem está no poder legislativo aí para fazer uma lei nesse sentido. É que uma obra só começasse, se tivesse o recurso completo garantido. Acabaria os tal dos aditivos. É, para acabar isso. Para acabar o aditivo. Vamos falar desse aditivo com o doutor Huerto. O cara vai fazer uma obra, vamos dizer, não vou citar nem o Maranhão, né? Vamos dizer que piripiri para Sítio Novo. Aí o cara tem lá, conta o custo dessa obra, essa obra vai valer 2 milhões. Aí ele começa, daqui a pouco chove, não sei o quê, daqui a pouco, aditivo. Os aditivos têm que acabar, né, Huerto? Esse é o problema das licitações. Aditivo é outra palavra, aquela palavra que a gente não quer falar, né? Que começa com C e termina com... A culpa disso é assim, Lúcio. Ah, ó tio, né? É da lei de licitações anterior. Porque ela dizia que tinha que ser a menor proposta. Então o empresário, mesmo que ele não conseguisse executar a obra naquela proposta, mas ele ia sempre colocar a mais barata para poder vencer a licitação. É isso que diz a lei de licitação. E aí isso é um problema imenso. Imenso, é. E aí ele teria que concluir com os aditivos. E com essa saída que a gente está dando aqui, a obra só vai ser feita quando tiver recurso já completo. E quando tiver completo, vai, entrega. Entrega. Olha que formação bacana. Você vê a formação do doutor Hélio que está fazendo, você que é empresário, as coisas vão mudar, né? Bom, a partir de hoje não tem como, né? Vão mudar, né? Tem que ter muito cuidado. Ou você se agrega a essas mudanças, ou então você vai comer o pão que o Hélio amassou, né? E a gente tem que pensar, Zé Silvio, na emancipação da sociedade, de fazer o bem para a sociedade, de ver as nossas cidades crescerem, de ver o nosso povo desenvolvido, educado, com saúde. Esse é o nosso sonho, né? Ah, palma para o doutor Wellington. Muito obrigado pela sua presença aqui. E...